Ui, tá pingando na minha calcinha! Ui, meu Deus do céu! Ai, tomei meu chão! Até segurou meu esfínctico e acabou a minha vontade de mijar. Tu tá lendo? Eu não, quero de que nem seré. E tá fazendo o que então? Essa revista é o quê? É álbum de figurinha? Não. Isso é revista de fafaca? Não. Pelo amor de... É revista pornô? Não. Ô, Brite, o que é isso? Deixa eu ver, me dá isso aqui. Me dá isso aqui, Brite. Deixa eu ler, ó... História do... História do Brasil. Tu tá maluca? Porque ler História do Brasil vai ficar mais depressiva ainda. Ô, mãe, eu tava estudando, Cat, que amanhã eu tenho prova. Tu passou a manhã inteira estudando? Passei. Até quando cês não vão querer nada, hein? Até quando cês vão ficar de vagabunda se tu não falou que ia pra praia? Ô, mãe, vagabunda, mãe, Cat, que eu tava estudando! Enquanto tem um monte de mulher trabalhando num grute, um quadríceps, pra ficar gostosa! Pra ir pra praia conseguir arrumar os homens ricos pra ter uma vida boa! Não estudar, que não dá futuro! Pelo amor de Deus, Brite! Pelo amor de aproveitar é que os gringos gostam de mulher esquisita! Ô, mãe, mas eu quero ter um diploma! Pega o diploma e enfia... Olha, Brite! Morra, irmão! Morra, irmão! Parece casa de maluco, brother! O que que é uma raia? Casa de maluco, brother! Tu já se olhou no espelho pra tu ver a tua cara que tu tá de maluca que chegou na coceira numa mesa? Pô, tem como dormir nessa casa, brother? Na hora de dormir tem, não duas horas da tarde. E já é de tudo? É, tu não devia estar trabalhando. Caraca, passei mauzão a noite toda, brother. Fiquei em claro lá, com maior falta de ar, toda congestionada, brother. Pelo visto a cama também tava congestionada, né? O que essa garota tem? Não entra e sai da nada de mulher, né, irmão? É, entra e sai de mulher! Eu não sei como é que ela consegue até a hora que me aparecer com uma doença senera, hein? Ô, para com essa palavra, irmão! Pelo amor de Deus! Olha aqui, ó. É todo dia. Não é especial, não. Porque um dia é moleque virou homem, virou homem virou mulher, uma coisa que não se sabe que se faz naquele quarto. Gente, mas ela nem parece que é homem. Vai ficar ruim, né, Brit? Isso aqui é a... Ah... Paoooooo... Malu! Malu! Malu, Malu veio aqui me ajudar ontem. Malu, Malu! Vem te ajudar o quê? Respirar? A transpirar, brother! Se eu tiver a pegar um transpirador de pó pra transpirar essa casa toda, ao invés de ficar vindo pra... Vai pra fora. Dá licença, garota. Vai pra fora. Tá maluca? Porque tu come as meninas depois daquelas comem as comidas da casa toda. Mãe, mãe, tadinha, bro, é mó gostosinha. Tadinha de mim, que essa casa tá com um odor forte de bacalhau. Pelo amor de Deus, tá, Marraia? Tadinha de mim. Quando tu falou, agora me veio um bafo. Olha, quando tu acordar, escova esses dentes. Tá, depois não sei que esse dente tá amarelo aí, cheio de tarta. Ai, mãe, é tártaro. Não, tártaro é molho de tomate, ignorante. Ô, Marcos! Pegar, vai! Deixa ela passar, não olha, nem mexe. Não olha, nem mexe. Ela é terrível. Entra pra sentar, ela não anda, ela desfila. Erro. Minha roupa nova. Olha aqui, vou falar um negócio pra vocês. Chamei vocês aqui, que eu quero colocar uma pessoa pra fora, uma coisa que tá aqui dentro, crescendo. Ih, gente, não acredito, tá prenha de novo. Não é grato. Antes, pô, tá doido pra ter com uma criança pequena que ganha muito mais dinheiro no celular. Fala rápido, mãe. Rápido, depressa, que o meu táxi tá chegando já. Táxi? Cancela. Não, eu cancela como assim? Eu tenho um date agora. Então você date no ônibus. Caraca, meu irmão! É date de encontro, brother. Não é de deitar, deitar. É date de encontro, deitar. Ah, então encontro, de encontro, de encontrar. Encontro com Fátima, encontro no ônibus. Não posso, o encontro é justamente no táxi. Eu tô flertando o motorista. Ah, cabrão, que maneiro, eu botei o móvel que o maluco tem. É, ainda não, Marraia, mas há de ser, Deus te ouça. Inveja, meu irmão. Você tá vagabunda, né, Maico? Tá doido pra pegar na marcha do taxista e fazer virar bandeira dois? Pelo amor de Deus. Vai, olha aqui, acabou. Por isso que meu cartão, o meu cartão está acabando os limites. Eu estou cancelando o cartão de crédito. Mas tem que ser justamente agora que eu tô no processo de aproximação com o motorista. Ah, é? Meu chinelo tá se aproximando da tua bunda, tu quer ver? Tu quer ver essa palhaça? Eu vou pegar esse limites, dá um cedinho nesse limpo. Eu vou dar um cedinho nesse limpo. Ai, livrou! Violenta, pronto? Já cancelei aqui o táxi. E outra coisa, vou dar notícia pra família, hein? Vou virar amigo empresária. Estou trabalhando agora, vou começar a vender sacolé. Oi? Tá de sacanagem, né, irmão? Eu não vou fazer parte dessa apagação de mico. Ah, não? Me dá o celular. Ai, mãe, por quê? Me dá o celular, você tem que fazer no choco, choco. Me dá o celular. Me dá aqui, ô. Peraí, brother. Me dá, acabou a palhaçada. Peraí, brother. Acabou a palhaçada. Agora acabou a palhaçada. Pera, amor de Deus. Mãe, o que tu vai fazer? Mãe, para! Eu vou botar o celular e pegar uma fresca. Não, mãe, por favor. Eu preciso dos meus seguidores, mãe. Deixa seus seguidores nadarem igual Free Willy. Não, tomei, tomei, tomei. A gente vai fazer sacoléu, vou fazer sacoléu, vou fazer sacoléu. Tá, vamos colaborar, vamos colaborar aqui, ótimo. Vou botar o celular agora. Vou botar o celular, o celular está aqui, pega vocês que eu não sou empregada, tá bom? Fico agradecida que vocês resolveram colaborar com a mamãe também, com coisa de sacoléu. Graças a Deus. Pegar aqui o saquinho para distribuir. Cadê o saquinho de sacoléu? Um saquinho para você. Aqui. Ai, gente, eu bem que queria ajudar vocês, mas não vai dar porque o filtro acabou a água, tá vazio. Ah, que dó. Ah, que dó. Ah, que réstima, não vamos poder fazer sacoléu. Vou sair, então. Sabe por que é isso? Não vai sair porra nenhuma. Sabe por que é isso, né? Vocês sabem por que acabou a água do filtro, né? Porque eu entro e saio de mulher com homem, que é uma coisa que aí usa muito a língua... Acaba... Olha... Aí vocês acabam a carga do filtro, ninguém enche o filtro. Ah, pô! Ah... Seriamente. Tá? Vamos fazer com a água da pica. Caraca, meu irmão, isso tá errado. A água é totalmente insalubre, brother. Eu concordo com a Amarraia, essa água tá salubre. O quê? Você nem sabe o que é isso, salubre? Claro que eu sei o que quer ser salubre. Ah, tá. Tu que não sabe. É claro que eu sei. Então fala o que quer ser salubre. Eu sou obrigada. Ah... É anti-higiênico, o que significa? Eu não teria coragem de chupar uma coisa assim. Eu chupo a coisa pior, Amarco! Eu não sei se é pior, não. Depende do ponto de vista. Tu não gosta da minha língua. Tá bom? De mais a mais que as bactérias, depois de zero grau Celsius, elas vão e morrem todos. Caraca, isso tá errado de tantas maneiras diferentes, brother. Que errado? Que errado que o pessoal põe lá na prateleira do mercado, cobrando cariço naquele queijo que fede que nem uma coisa que vem cheio de mofo em cima, cobre a cara. É chique. Eu gosto de cheiro. Ok. Eu tenho uma pergunta. Quem é que vai sair pra vender? Eu não vou. Eu morro de vergonha. Tu morre de quê? De vergonha! De vergonha? Tu não tem vergonha de botar lá o fio dental de fita isolante na laje pra ficar igual Zé Anitta Albina? É diferente. É diferente. É diferente. Ô mãe, eu vou te falar. Eu tô com o Maico. Quero dizer que essa coré é coisa de pobre. E tu é o quê? Rica, de saúde. Quero dizer de saúde o quê? De beleza, porra! E olha aqui, ó. Nós não vamos vender essa coré pros pobres, porque eu não gosto de fazer negócio com pobre. Porque pobre não paga nós. Eu vou fazer negócio aí com os ricos que vem aqui na comunidade. Sempre tem uma visita. Aí vem os artistas, vem os jogadores de futebol que vem comprar e subst... Deixa. Comprar os negócios que dá larica. Caraca, meu irmão. Tu vai fechar e você vai ficar mó caludo que já tá fazendo sacolé. Vai derreter, brother. Cabal, não quero. Não fala alto, sacolé. Que eu não quero. Tu espia só em marraia. Não quero que a vizinhança saiba que nós tá fazendo sacolé. Que sabe que é uma cabada de invejoso. É uma receita que deve ser mantida em sete chaves mesmo. Meu Deus. Meu Deus. É água de torneira, mas suco de pozinho. Ah, pelo amor de Deus. Caraca, mãe, tá muito caro. Ô, liga esse ar que eu tô suando. Não vai ligar o ar. Ah, só serve pra deixar a gente resfriado e mais pobre. Que a conta tá vindo altíssima e eu tô sem gato. Caraca, eu não sei pra que tem ar-condicionado se não pode ligar. Pra mostrar. Tu não vê os artistas aí, tu não vê os pessoal? Tem cinco carros, só pode dirigir uns. Os outros quatro é pra postar no Instagram. Caraca, irmã. Ainda bem que a bricha não assimila nas paradas. Assimila, sim. Assimila. E outra coisa que eu vou falar, hein. Aqui, ó. Acabou essa história que vai fazer, viaja agora. Igual esses donos de empresa grande, eles não viajam toda a família num avião só, não. Porque senão morre todo mundo, acabou a empresa. Então essa é, se dividiu. Vai fazer uma viagem, se divide. Agora é assim, a gente vai pra rua, é um vai no mototáxi, um na Kombi e um na van. É isso mesmo, gente. Ela tá comparando o sacolé chifrim com as grandes marcas. Mas ela tá muito louca mesmo. As pessoas começam de baixo, Maiko. Não, com água insalubre, não. Gostou dessa palavra do insalubre, né? É lá a língua mexe, ó, assalou, né? Ô, mãe! Pra fazer sacolé de maracujá, qual fruta que eu uso? Que eu preciso saber pra receita ficar perfeita! E se a gente for fazer análise no teu cérebro, eu peço pra procurar titica de galinha ou merda mesmo? E olha só, vambora trabalhar, tá? Vambora fazer... Marraia! Segue com a primeira leva que já tá aqui no congelador. Eu? Que eu já tinha feito. É, você. E sem fazer munchocho! E tu? Eu tô trabalhando, tá? Tá fazendo o quê, brother? Eu sou chefe, tô mandando. Chefe não faz nada. Vambora!